Oi, 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 boa noite rapaziada Caralho Tu tá olhando pra mim, tu sabe como é que é Vai voltar pro espírito Sousapé Caralho meu parceiro, não se iluda Com esse barbecinho é igual o seu madruga Igual o seu madruga, só que você escora Eu vou voltar pra lá, tô cantando a minha vitória É assim que acontece, pode pá E olho no olho, não olho, porque você que eu vou matar Não vai pra vitória, cantando vitória, você vai pelado Qual foi vitória, é o seu estado Caralho meu parceiro, vou trancando Mas aí eu vou chegar, não vou nem apelando Vitória meu estado é poesia Vitória é cidade, mas não vou esperar você, geografia Vamos fazer assim, cê sabe é sem sussurro Pra batalhar com você, diminua o nível burro Na moral, eu ataco a sua fé Não é só geografia, tem que esperar todas as matérias Caralho meu parceiro, a rima é tipo Deuvali Ostenta a seu professor ir pra escola de ferrara Então tá tranquilo, é 90, mas meu nome é João Paulo Quem vem é o MC do país de São Gonçalo Então vamos fazer assim, já que é pra ser burro Tá ligado, é um idiota, você resolve no burro Na moral, na moral, cê falou de burro Pelo menos ele é animal Porque eu vou te falar no proceder Cê falou de burro, mas o burro é mais inteligente que você Tá tranquilo, eu faço rap Burro, me enganei, feioso desse jeito Você é o Xurek Desculpa, mas vossa alteza Você é o Xurek, mas fica como uma princesa Falou que eu sou o Xurek e eu jogo no Barcelona Eu que sou o Xurek e ele que pega a Fiona Caralho, parceiro Tranquilo Corno Tu pega seu dragão, parceiro Que nasceu esses dois Eu pego a Fiona, tá tranquilo, Xurek? Corno, você pega a Fiona Porque esse é o nível pra tu pegar Se matar o dragão, seu marido Tu vai te mostrar Fez sentido, rapaziada Foda-se Fez sentido, fez sentido sim Sai daí, rapaz Então você já me desculpa que eu mando pro cemitério Eu tô sorrindo porque eu vi que não dá pra levar a sério MC que é ruizinho Te tiro do caminho Até porque no ninho tem o mais feio dos patinhos Mais feio do patinho, tá ligado Eu vou chegando, eu represento improvisado Qual foi menor? Cê falou até de novinha Você é noventa, mas eu te passo só com a minha cinquitinha Caralho, que foi mais feio que perrosa Quer falar pederagia Respeita essas crianças Tranquilo, vossa alteza Primeiro larvão afiando Agora tá falando da minha beleza Sou feio pra caralho Desculpa, eu não, não é pergunta que não consta Por que cê tá reparando? Moral É sagacidade O cara não tem blow O cara não tem mentalidade Moleque, tá ligado Eu vou chegar Tipo o Glock Se não é MC Vale vender pirulho do copo Respeita as crianças Pode ir pá A minha realidade Coito homem Eu já sabia atirar Eu vi de outro nome Tá ligado Sem dizer Desculpa se você é só um playboyzinho de merda Atira Tá ligado, tranquilão Aí moleque Você é bom atirar Porque você só sabe fazer Som patético Você atira com arma Foi o primeiro a sobrar no exército Tá ligado Meu parceiro Do bagulho É que é certo Falei de história Sem papo reto Assim que já funciona Tá ligado É rima, pasma Quando é papo reto MC de merda Já engasga É moleque Você é o pior Eu sou Ando Seu Silva Papai Mas tem que vir do Belfort Caralho Meu parceiro Tranquilão É tipo Barcelona Não Você é Vasco Segunda divisão Gravou bonitinho Filha da puta Entendeu Esse cara tá treinando em casa Fazer rimas em casa Combatidas no YouTube Eu sempre falo pra eles Faz isso 90 ebraim Ebraim e 90 Vamos pro alto Muito barulho Quem gostou mais da rima Da MC 90 Ooooooo O primeiro Quem gostou mais da rima Da MC Braim Ooooo Vamos pro alto Barulho Ebraim Ooooo Vamos pro alto Barulho 90 Ooooo Pra próxima fase Para a próxima fase É para as bonitas São quem comeu